Olha lá! Mengo vai jogar, é pra lá de gol Ó meu Mengão, eu e você Flamengo vai vencer, eu sou o Flamengo até morrer Mengo vai jogar, é pra lá de gol Ó meu Mengão, eu e você Flamengo vai vencer, eu sou o Flamengo até morrer Sai do chão, o Flamengo chegou O Flamengo vem festejar Salve o manto do Mengão, Zico é rei dessa nação Hoje o bicho vai pegar, bora Sai do chão, o Flamengo chegou O Flamengo vem festejar Salve o manto do Mengão, Zico é rei dessa nação Hoje o bicho vai pegar, Mengo vai jogar, é pra lá de gol Ó meu Mengão, eu e você Flamengo vai vencer, eu sou o Flamengo até morrer Mengo vai jogar, é pra lá de gol Se bora, ó meu Mengão, eu e você Flamengo vai jogar, é pra lá de gol Flamengo vai vencer, eu sou o Flamengo até morrer Sai do chão, o Flamengo chegou O Flamengo vem festejar Salve o manto do Mengão, Zico é rei dessa nação Hoje o bicho vai pegar, se bora comigo Sai do chão, o Flamengo chegou O Flamengo vem festejar Salve o manto do Mengão, Zico é rei dessa nação Hoje o bicho vai pegar, Mengo! O Flamengo vai jogar, é pra lá de gol O Flamengo vai jogar, é pra lá de gol O Flamengo vai jogar, é pra lá de gol O Flamengo vai jogar, é pra lá de gol